Vicente é preso. Marjoristiano entra em Império e o Comendador finalmente consegue juntar as quatro partes do diamante cor-de-rosa. É Império que a gente vai falar agora. Olá, meu nome é Cacá Novelas e eu tô sempre aqui no YouTube do Observatório da TV pra falar de novela, pra comentar junto com você, né? Então vamos lá, gente. A semana que vai vir, vai vir cheia de coisa. O Vicente vai ser preso. Por quê? Porque o Henrico armou pra cima dele. O Henrico vai falar com o funcionário do restaurante Vicente e vai pedir pra ele colocar lá um camarão com data de validade vencida. O cara não vai querer participar, mas o Henrico força e o cara meio sem alternativa vira e fala, beleza, tá bom, vou fazer. Coloca o camarão lá com a data de validade vencida. Ele mesmo denuncia o restaurante Vicente. Aparece lá a fiscalização. É. E quando aparece a fiscalização, quando o cara vê, o cara já é chato, tá? Mas quando o cara vê o camarão fora da data de validade, ele chama a polícia. E começa uma discussão ali de Vicente com a polícia tal, só que o cara fala assim, olha, você vai ter que depor na delegacia. Você vai ter que falar sobre isso. E o Vicente, eu não vou, porque armaram pra cima de mim e tal, parará. Bom, o Vicente não quer ir de jeito nenhum pra delegacia. Eles algemam o Vicente. Enquanto isso, do lado de fora, o Cláudio, que ficou sabendo disso, correu pro restaurante. Aí o Henrico, que só tava ali assistindo de camarote, chegou e falou assim, ó, acho melhor você não entrar aí, porque você pode responder. Por isso, já que você é o proprietário. Aí o Cláudio fala assim, é armação sua, você armou pra cima do Vicente. Nisso, chega a Maria Clara, você armou pra cima do Vicente, você armou pra cima do Vicente. E sai aí o chefe de cozinha, o Vicente, algemado. E o Cláudio vai junto. E a Maria Clara vai junto. Tudo armação de quem? Do Henrico. Daquele cara que, pelo amor de Deus, é recalcado, preconceituoso. Não sei, né? Bom, só vai mudar, mas pro final. Pro final. A gente vai falar do final de Vicente. De Henrico. A gente vai falar, tá? Agora, a outra coisa é que esta semana também teremos o quê? Marjoristiano entra em Império. E é naquela cena que a gente já comentou, que o comendador engana Cora. Cora quer ter uma noite de amor com ele. E aí, só pra entregar as quatro partes do diamante. E o comendador fala, beleza, tudo bem. Só que ele vai dar lá uma poção lá do guru lá dele, do curandeiro dele. E a Cora vai meio que ficar sonolenta. Ele pergunta onde é que tá o diamante. O Josué vai atrás do diamante. E a Cora dorme. Nisso, toda essa cena já é a Marjoristiana. Porque ela disse, Cora disse que foi pra um spa. Pra se encontrar. Pra perder a virgindade com o comendador. Então, essa vai ser a primeira cena ali de Marjoristiano. Por que ela entrou em Império no lugar da Trica Moraes? Trica Moraes teve problemas de saúde. E aí, entrou Marjoristiano. Foi uma alternativa do Agnaldo Silva. Foi até boa mesmo. Por falar nisso, o diamante, o comendador pegou. Não é isso? Oi, Cacá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do Morumbi. E eu queria saber uma coisa. Será que quando o comendador encontrar as pedras de diamante, ele vai voltar a ter sorte? É aí que o comendador pega. É, exatamente. Ele recupera esses diamantes e vai ser nessa semana. Nessa semana que tá vindo. Só que tem uma coisa, gente. Quando ele pegar as quatro partes do diamante, ele vai ver que, na verdade, o diamante não brilha mais. Não é mais o talismã dele. Não vai dar sorte pra ele, entendeu? E daí, ele resolve dar as quatro partes do diamante para cada um dos seus filhos. Cada um fica com as partes. É verdade. É. Gente, a gente fica por aqui. E semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.